Opa, e aí, tudo bem? Bom, esse é o último vídeo da série sobre Chrome Dev Tools. Ah, e a gente vai agora mostrar uma porção de pequenas dicas, coisinhas, coisinhas que dá pra fazer, dicas de coisas que eu acho legais, que eu acho interessantes e tal. Bom, vamos lá. Eu vou começar escrevendo uma página web aqui, pra poder demonstrar um negócio que você provavelmente já conhece. Vamos aumentar a fonte aqui pro cara do celular para de reclamar. Vamos lá, HTML, aí, pá. Muito bem. Vou colocar aqui um div. Desse jeito. E vou colocar aqui também um script que vai fazer o seguinte. document.quagselector.div. AddEventListener. Bom, você sabe. Clique numa função que vai fazer leave.parentNode.removeChild.div. Assim. Ok, então. Eu chamei de index. Vamos abrir aqui. Muito bem. Dá zoom. E vamos ver se deu tudo certo. É isso aí. Quando você clica, o div some, não é? Bom, você sabe que você pode vir aqui em sources e ver aqui o código fonte. Esse, não é? Esse aqui. E escolher uma linha qualquer de JavaScript aqui, por exemplo, essa aqui. Clicar aqui, não é? E isso vai inserir um breakpoint. Então, se você clicar opa ele vai parar aqui a execução e você pode, né? Inspecionar aqui ver quais são as variáveis colocar o watchers é um debugger um debugger como tantos outros que tem por aí em várias linguagens de programação diferentes e tal aqui tem o debugger também. Bom, pequena dica que um monte de gente que eu já perguntei e não sabe, tá? Você pode pegar um elemento da página por exemplo, esse cara aqui olha só vou inspecionar aqui então, está aqui o div está vendo? E você pode inserir um DOM breakpoint nele então, vamos aqui olha só break on subtree modification attribute modifications node removal então, eu quero que o JavaScript pare cada vez que esse div aqui for removido olha lá ok? Então, se você for lá no sources você vai ver que não tem um breakpoint aqui está vendo? Tem um breakpoint aqui nesse cara então, se eu clicar no div agora aqui ele vai parar aqui e fala opa, olha aqui tem um breakpoint porque o div está sendo removido aí isso é muito muito útil o cara às vezes tem trecho no código lá que puxa quem é que está animando esse elemento? Quem é que está fazendo isso aqui sumir? Quem é que está mudando esse texto? E é difícil você ler todo o JavaScript para encontrar? Não, você pode citar um breakpoint no DOM e aí vai se você estiver usando estou usando jQuery e tal claro, vai parar lá dentro da jQuery numa linha específica mas você vai seguindo o call stack você vai saber que função chamou onde foi bem, bem fácil de descobrir o que está mexendo no seu DOM beleza? Então, vale a pena você conhecer esse recurso e usar que dica mais deixa eu ver ah, tem mais uma legal aqui, olha só que eu vou mostrar deixa eu continuar isso aqui não quero breakpoints agora eu vou abrir um site um site qualquer um site meia boca aqui tá aí, site aberto vamos aqui ligar a visualização por dispositivo vamos colocar um tamanho qualquer aqui aliás pegar um tamanho de um device qualquer iPhone 6 ok? atenção para essa dica que ela é nova novidade do Chrome aqui então coloquei aqui em modo de iPhone 6 eu clico aqui e vou clicar em Capture Full Size Screenshot isso aqui vai fazer uma imagem para mim muito bem que eu vou abrir a imagem aqui você vai ver olha só que legal eu tenho um screenshot full size dessa página olha aí que beleza como é que é a página inteira no iPhone 6 beleza? bom dá para fazer claro também no desktop então você pode vir aqui colocar responsivo e colocar um tamanho de desktop opa aqui um 280 por exemplo deixa vazio ali e full size screenshot e também ele vai pegar a tela toda e tal ok? então está aqui antigamente a gente usava tem até uma extensão instalada aqui extensão para isso e tal essa extensão vou desinstalar não serve mais para nada porque a extensão não funciona tão bem ela vai rolando até você lembra acho que você já já usou essa porcaria aqui ela vai rolando a tela aqui olha lá ok? e aí às vezes dependendo do se o site tem javascript que mexe nos elementos na rolagem e tal essa extensão quebra não é tão legal tá? então usa agora o recurso nativo do próprio Chrome funciona bem melhor você vai ver vai ter muito muito mais sucesso com ele a outra dica pequena aqui ó em application aqui a gente pode vir aqui e ver local storage né? e ver aqui as coisas que foram salvas de local storage e os cookies você também pode ver aqui os cookies dessa página né? e uma dica que eu percebi que pouca gente sabe é um detalhe bobo mas é útil pra caramba você pode vir aqui dar um duplo clique e editar um cookie e pronto tá editado o cookie aqui na sua máquina a mesma coisa com local storage tá? então local storage ou session storage você pode vir aqui clica aqui edita e tá feito tá editado beleza? facinho de fazer né? tá mais fácil do que usar o console claro você podia usar o console mas ao invés de escrever código isso aqui é bem bem mais fácil mesmo ok? ah outras coisas interessantes vamos pra código aqui olha aqui código aí muito bem novidade isso aqui tá é recente foi do ano passado pra cá que eles implementaram e talvez você ainda não saiba então se você tava acostumado como eu a usar o console fazia muito tempo você escrevia uma função aqui e sempre fazia assim escrevia o corpo da função aqui mesmo ou dava shift enter pra poder não quebrar linha e tal agora não agora o chrome quer ver vou escrever um for que é mais fácil aqui e menor que 10 e mais mais opa já tem até um for pronto aqui muito bem tá aqui ó escrevi o for beleza agora eu vou dar enter não é shift enter ok? um dedo só uma mão só pá enter e olha lá ele não executou o meu comando porque ele detectou que tem uma chave aberta ali então se tem chave aberta eu ainda tô escrevendo vamos lá vamos continuar aqui agora sim console.log e dou enter como não fechei a chave não preciso me preocupar só dou enter console.log e novamente console.log e e aí vou resolver fechar a chave na hora que eu fecho a chave e dou enter ele executa beleza? ainda falando da edição aqui tem aquele recurso que o sublime tem você dá control clica aqui clica aqui e edita várias linhas ao mesmo tempo ok? e não é necessariamente só linhas tá? então você pode vir aqui e fazer por exemplo assim clico aqui control aqui mesmo aqui e olha quantos cursores eu vou colocar bum seis cursores olha aí vamos mudar o nome dessa variável pra ij e tá aí ok? beleza? então dicasinhas da edição do código aqui no console pode te de repente poupar algum tempo aí e tal outra dica legal aqui ó na aba network vamos lá então eu vou dar um refresh aqui na página pra aba network funcionar carregar coisas aí muito bem vamos ver tá tudo aqui né muito bom você pode pegar qualquer elemento desses aqui inclusive elementos que são ajax então quando tem ajax é bem mais divertido é claro né clicar aqui copy copy as c url ok? copiar como uma linha de comando de seu url então olha só se eu vou aqui no mousepad agora e colo eu tenho aqui uma linha de comando que vai emular perfeitamente a requisição que o Chrome fez tá? então ele vai chamar aqui passando os headers todos passando os cookies passando useragens tudo do jeitinho que o Chrome faz ok? pra que pode servir isso se você é programador aí você já entendeu né dá pra debugar um monte de coisa emular um monte coisa que bem bem facinho de mexer e é bem conveniente que isso vire uma linha de seu url legal? deixa eu mostrar mais outra coisa aqui que também é novidade no console e eu acho que é bem interessante você tá escrevendo uma aplicação complexa em javascript opa esse arquivo já tá aberto aqui você tá escrevendo uma aplicação complexa em javascript e tem um trecho do código que por algum motivo puxa não devia passar ali ou não devia chegar um determinado valor e tal então você pode vir aqui e fazer assim olha só se a sua condição deu erro e coisa e tal você escreve console.error ou console.warn ok? então você pode testar condições por exemplo puxa tem uma linha aqui que devia passar aqui mas não devia nunca passar aqui com a variável x igual a zero então você pode escrever um warning lá ou mesmo um erro ok? e aí olha o que acontece se você escreve como um erro ou como um warning vou escrever aqui você vai ver console.polo como ah vamos ver precisa ver isso aí ops algo de errado não está certo está aí muito bem vamos lá vamos abrir de novo essa página aqui agora vamos para o console vou dar um F5 aqui limpar o console vou clicar muito bem olha lá meu código foi executado mas aqui no console eu tenho um warning e um erro e está aparecendo aqui no contador então é diferente do console.log o warning e o erro por dois motivos um deles é que aparece aqui no contador aparece formatado como erro e como warning o outro motivo pelo qual é diferente é porque eu tenho uma stack trace ok? e aí aqui puxa não deu para ver nada da stack trace então vamos criar uma stack trace aqui que realmente faça sentido function remove it function really remove it então olha lá quando eu clico chama função remove it que chama really remove it que faz de fato as coisas e aí eu vou lá limpo o console clico aqui muito bem e olha só eu clico aqui e eu vejo quem chamou quem que linha então uma função anônima na linha 22 chamou a remove it na linha 19 que chamou a really remove it na linha 14 beleza? está aí o stack trace inteiro para mim eu acho bastante útil na verdade até tenho usado bastante quando estou escrevendo aplicação complexa deixar esse tipo de coisa lá na hora de debugar ok? muito bom o que mais acho que pode ser interessante aqui ah sim tem um negócio que eu queria mostrar às vezes você tem um problema que é o seguinte você trabalha num notebook seu notebook tem uma tela de tamanho limitado o meu por exemplo tem um 366 de largura e eu precisava testar o site em full HD como é que você pode fazer isso? você pode vir aqui e ligar aqui o modo de modo de device deixar responsivo e colocar aqui por exemplo 1,960 por 1,280 ok? e está aí você está vendo aqui não é isso full HD quanto é? é 720? 780? eu sei lá qual que é a altura do full HD mas está aí está vendo? você pode vir aqui testar e consegue saber como é que o site vai aparecer no monitor maior ok? ele de fato emula o monitor maior então dá para navegar dá para usar o Javascript dá para ah então você pode vir aqui window.com como é que faz mesmo? tem jQuery aqui não tem ponto client widget 1,960 está lá ok? então seu Javascript vai rodar suas media queries vão rodar tudo funcionando ok? outra coisa que é interessante é isso aqui olha só você pode vir aqui esse negocinho para aparecer tem que ligar aqui é o device pixel ratio então você vem aqui ele geralmente vem assim remove você clica aqui add device pixel ratio e aqui você pode trocar o pixel ratio então você pode emular uma tela retina então puxa eu não tenho uma tela retina como é que eu vou saber se está carregando a imagem é claro que você não vai poder ver retina não vai ficar bonitão mas você vai poder testar se a imagem carregou se carregou na ordem certa se carregou a imagem que você esperava e tudo mais ok? e a última dica mais legal de todas aqui é a seguinte você pode clicar aqui settings e o console tem um tema dark olha aí que beleza ok? então bom eu particularmente eu tenho usado o tema light mas eu prefiro telas escuras meu terminal mesmo eu sempre mudo para tema dark e tal e esses dias eu testei trabalhar com tema dark assim foi bastante confortável então fica a dica aí eu sei que tem muita gente que prefere a tela escura e trabalha com devtools o tempo todo e não sabia que devtools tem um tema dark está aí a dica para você beleza? essas foram as dicas essa foi a semana especial sobre devtools aqui espero que a gente tenha sido útil espero que a semana tenha sido legal beleza? se você está gostando se está legal já sabe clica no joinha se não clica no outro joinha assim para a gente saber para a gente saber o que consertar e saber o que está indo bem o que está indo mal deixa comentário se inscreve no canal liga a notificação aquele negócio todo e compartilha com os seus amigos tá? fala pô olha que canal legal aqui olha o cara mostra as coisas do Chrome ele mostra coisas do Linux ele é um cara legal a empresa é legal compartilha com os seus amigos para todo mundo ficar sabendo aí do nosso canal beleza? valeu